Olá, pessoal, aqui é o Joaquim Cruz e este é o Andofina Podcast. Eu sabia que o... Eu uso o termo morte, né? Pelo simples fato de a gente, o atleta que compete a nível mundial, elite, né? Olímpico, quando o momento dele chega, ele morre. Ele nunca mais vai ser atleta naquele nível, vai treinar e competir naquele nível. Então, aos poucos, ele vai abandonando, chegando o momento dele e ele desaparece, né? O que fica, na realidade, é o legado dele, né? A experiência, as experiências, as memórias, as amizades, a experiência de treinamento. É o que fica. E a medalha, a medalha, ela é simbólica, né? Porque o processo de jornada, durante a jornada, é que é representada pela medalha. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Andorfina na sua plataforma preferida de podcasts. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL